O Sesc Cajuína realizou a terceira edição do projeto Eu Oca, com o tema É Tempo de Retomada. O evento visa valorizar as manifestações culturais dos povos indígenas, oferecendo uma programação diversa, gratuita e aberta ao público. Além de exaltar a cultura indígena, o Eu Oca homenageia a memória de Marciano Tabajara, importante liderança espiritual da aldeia Nazaré, e busca promover o diálogo entre artistas, lideranças e pesquisadores. A gente tem essa intenção de oportunizar esses momentos de aproximação com os conhecimentos, os saberes dos povos indígenas e que a gente se conecte cada vez mais com a nossa ancestralidade e entender a história do Piauí, a história do Brasil, reconhecendo a importância da contribuição dos povos originários para a nossa cultura na atualidade. Eventos como o Eu Oca são fundamentais para a valorização da cultura indígena e em Teresina, proporcionando visibilidade e reconhecimento às populações tradicionais, ao mesmo tempo que aproximam a comunidade local dessas ricas tradições. Nós tivemos dias maravilhosos para a gente se aproximar com várias lideranças indígenas, a gente teve a participação da achista Liangaia também, que veio do território do Rio de Janeiro, e hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter a exibição do filme A Flor do Buriti, que inclusive é um filme premiado em Cannes, e ainda nem entrou no circuito comercial, e a gente está tendo a honra de exibir aqui em Teresina. E depois vai ter um bate-papo com o Francisco Craou, que atua no filme, é oterista, foi premiado inclusive também. Então a gente vai ter esse bate-papo com ele, mediado pela Dinayana Tabajara, que é da aldeia de Nazaré. E depois a gente encerra com o show da Moniz e Borges, que está lançando um álbum inédito, indígena, que tem essa proposta de trabalhar através da música a ancestralidade dela, e obviamente acabar representando muito de nós, né? E aí a gente cerca o chave de ouro à nossa programação de 2024. Além das exposições e apresentações artísticas, o evento também ofereceu debates e oficinas, promovendo uma reflexão profunda sobre as questões indígenas na atualidade. A programação incluiu rodas de conversa, apresentações de dança e música, exibição de filmes e ações formativas. Toda a programação foi gratuita e contou com a arrecadação solidária de alimentos para o projeto Sesc Mesa Brasil. O EWOCA é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a cultura indígena e participar de uma troca rica de saberes e experiências, fortalecendo a identidade cultural e a luta pelos direitos desses povos.